É de sonho e de bom O destino de um só Feito e eu perdido em pensamento Sobre meu cavalo É de laço e de novo Desde beira ao gilô Dessa vida cumprirá a sol Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e fundo O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mais solidão Meus irmãos perderam-se na vida É busca de aventura Descansei, joguei, investi, desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Nunca vi Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e fundo Do trem da minha vida Mereceram no poder Que eu viesse aqui Pra pedir derromaria Pra ser parte de nossa aventura Eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olá, meu olá, meu olá Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e fundo Do trem da minha vida Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e fundo Do trem da minha vida Do trem da minha vida